Lavamento de pies a la orilla del lago. Así que si usted no ha pensado ir, es hora de que se anote todavía. Ahora, si está muy frío, lo hacemos adentro. Porque no sabemos cómo está el clima. Ah, pero va a ser una actividad muy bendecida. No perca. Mais una oportunidad de nos reconciliarmos con el cielo. Obrigado, pessoal. Nos mantenha en oración para este retiro. Amanhã, às 10 y 30 da manhã, os desbravadores estarán se reuniendo aquí en la iglesia, ¿tá bom? A lideranza dos desbravadores para ir para avisar. Amanhã, às 10 y 30. E hoje, teremos o nosso culto jovem, o nosso JA, com o tema Novo Ano, Novo Eu. Às 5 y 30 da tarde. Então, não percam. Novo Ano, Novo Eu. Venham privilegiar os jovens na sua programação. Fiquemos em reverência para as próximas atividades aqui do culto de adoração e que Deus abençoe a todos. Oi? Teremos a classe bíblica às 3 horas da tarde, ok? Classe bíblica às 3 horas da tarde. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Crianças, onde estão? Não vai ser uma aula de cozinha hoje não, mas uma história. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma história muito importante. Muito importante. Então, crianças, vocês estão vendo alguma notinha balançando ali? Na mão do papai, da mamãe, dos titios, dos vovôs, dos vovós? Estão vendo? Não? Sabe, há muito, muito tempo atrás, era uma noite, imaginem, de noite. O que nós temos de noite? Ah, já sei. De noite nós temos de lua, nós temos as estrelas, né? É? À noite a gente tem essas coisas no céu, né? Eu vou achar a estrela. E aí, era uma noite, e aquelas pessoas, que eu vou contar a história, elas trabalhavam à noite. Vocês já viram alguém que trabalha à noite? Já conhecem alguém que só trabalha à noite? Seu pai só trabalha à noite, é verdade. É, a gente conhece, sim. Eles também trabalhavam à noite. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam um barco, Entravam dentro do barco E iam para dentro do mar Vocês já imaginaram? No dia de frio, como que era difícil para essas pessoas que trabalhavam dentro do mar Naquele vento horrível, frio Eles ficavam lá a noite inteira trabalhando E às vezes, nada acontecia, como nesse dia Eles tinham uma rede Eles jogavam a rede no mar Quando puxavam a rede estava vazia Não tem um peixinho dentro da rede O que eles iam comer, então? O que eles iam vender, então? Porque eles vendiam aqueles peixes Para poderem se sustentar E comprar arroz, comprar feijão, comprar salada Pagar o aluguel Mas aconteceu Que quando estava quase de manhã O sol já estava aparecendo lá no céu Estavam um pouquinho assim Umas nuvens também aparecendo no céu Umas nuvens aparecendo no céu também Sabe o que aconteceu? Um homem Estava lá na praia E ele falou assim E ele, o Jesus E ele gritou Ei, vocês que estão trabalhando aí no barco Vocês pescaram Aí eles fizeram assim com a rede Está vazia a nossa rede Não tem peixe E o homem lá na praia Ele falou assim Não, joga do outro lado a rede E eles então Ai, nós já trabalhamos a noite inteira Como que a gente vai jogar do outro lado a rede? E sabe o que aconteceu? Quando eles jogaram do outro lado a rede Vocês não podem acreditar no que aconteceu Um monte de peixe veio na rede Mas um monte Encheu tanto que eles não aguentavam ficar Eles tiveram que chamar todos Alguns estavam descansando Que já não aguentavam mais ficar acordados Eles chamaram todos E puxaram a rede com muita força Muita força E puseram a rede de novo dentro do barco Quando eles foram para a praia Que eles foram ver Quem é que estava lá na praia Quem é que estava lá na praia falando com eles? Jesus Jesus já tinha feito uma fogueirinha lá na praia E eles já estavam Jesus já estava esperando eles com o café da manhã Só faltava o peixinho Sabe, crianças Jesus nos ama tanto Tanto Ele quer o nosso melhor E ele faz as coisas para a gente Muito especialmente Sabe? Ele nos ama tanto Que ele prepara e permite que a gente tenha as coisas Hoje lá na sua casa não tinha o pão Não tinha o leitinho A banana Não tinha o café da manhã Lá na sua casa Você não teve a coberta Porque hoje está muito frio Hoje não é um dia bem frio A maioria de vocês estão de agasalho Eu também estou com agasalho Jesus dá essas coisas para nós Ele ajuda cada um do papai de vocês Da mamãe A ter o dinheirinho Para ter as coisas dentro de casa A blusa O sapato A comida Mas Ele também quer que você conte essas histórias Para as outras crianças que não conhecem do amor de Jesus Vocês prometem que vocês vão contar essas histórias Para quem não conhece ainda do amor de Jesus Mas hoje Aqui na igreja Está vendo? Todo mundo sentado aqui Na igreja Agora que vocês vão voltar para o lugar de vocês Como é que tem que ficar na igreja Para prestar atenção Aprender as histórias que o pastor Felipe vai contar E depois contar para as crianças que ainda não conhecem de Jesus Conta para mim Tem que ficar quieto Exatamente Você vai repetir isso para mim então Um tic tac aqui É, ele diz que tem que prestar atenção Que o tic tac dele vai falar Que na hora certa O pastor vai começar a falar Sabe crianças A gente precisa prestar atenção na igreja Vamos falar para os jovens Sabe jovens Nós precisamos prestar atenção A gente precisa aprender o que está sendo dito aqui Sabe adolescentes Também é a mesma coisa Sabe adultos Também é a mesma coisa Vamos guardar os nossos celulares Bem guardadinhos Vamos deixar a nossa Bíblia na mão E vamos aprender do amor de Jesus Para que outras crianças também possam aprender do amor de Jesus Vamos orar? Vamos ficar Fiquem assentados Vamos fazer oração então? Papai do céu Ajuda cada um de nós A ficarmos bem reverentes na igreja Para aprendermos a história que vai ser contada Para que possamos contar essa história para as outras crianças também Ajuda-nos a sermos missionários Senhor É o que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém Podem voltar Podem voltar agora Algumas orientações Eu gostaria de chamar ele aqui Porque ele tem algo a dizer à igreja E aí papai, tudo bem? Então é uma menina? É uma menina Isabela Olha aí, está vendo? Eu não tenho Facebook Mas eu sei das coisas Está vendo? O melhor Facebook É o povo falando Muito bem, irmãos A gente está feliz Porque vocês Têm sido abençoados por Deus E nós estamos aqui Nesta manhã, irmãos Para conversarmos Mais um pouquinho Sobre o assunto Da reforma Da nossa igreja Como os senhores estão sabendo O processo está em andamento Eu queria muito agradecer a Deus Nesta manhã E vou fazer desta folha Um motivo de oração Porque nesta folha Que a tesouraria me entregou Hoje de manhã Estão os nomes Daqueles irmãos Que se prontificaram A entregar A sua oferta mensal Durante o ano De 2016 Eu louvo a Deus Por aquilo que está escrito aqui Louvo ao Senhor Não poucas vezes Nós Temos tomado conhecimento Da luta financeira Que muitos dos senhores passam Além de nós Estarmos Tiago Mantendo a igreja Com as ofertas Regulares Os irmãos Se prontificaram A fazer uma Oferta De sacrifício E ela está Nesta folha Que a tesouraria Me entregou E eu quero dizer Irmãos Que É Esta folha Ela não será Publicada Isso é algo Que o tesoureiro E eu Temos conhecimento Dela Nós não vamos Publicar E nem vamos Falar desta folha Com os nomes Dos que estão Aderindo Ao plano Da reforma No entanto Eu quero dizer Que Ainda Faltam Alguns nomes Aqui Eu acredito Que você está Fazendo o seu Plano pessoal Eu creio Assim Creio Que o seu Cartão Ficou Guardado Em algum Lugar Mas se Alguém Ainda Está Em dúvida Sobre o Que está Acontecendo No telhado Da igreja Essa semana Veio Aqui Um Dirigente Da obra Da nossa Associação Um dos Contractors Analisar Aqui A obra Para nós Ele veio Aqui A convite Da igreja Vou falar Uma coisa Para você Eu nunca Tinha subido Aí Nesse Telhado E o telhado Está forte Porque me Aguentou Mas eu Vou falar Para vocês Irmãos Quando eu Desci do telhado E não foi Fácil Subir Daquele lado A gente Tem que Passar Um Momento De bastante Confiança Em Deus Então eu Queria Falar Para a igreja Mais uma Vez Hoje Por favor Irmãos Entendam Que o assunto É de natureza Muito importante Hoje Faz um mês Que nós lançamos O programa Da reforma Da igreja Faz um mês Hoje Eu quero repetir Eu louvo a Deus Por aquilo Que está escrito Aqui Louvo ao Senhor Mas eu Mas eu ainda Entendo Que algumas Pessoas Da nossa Igreja Alguns Irmãos Estão se Planejando Se Organizando Para então Depois Fazer A entrega Do seu Planejamento Financeiro Para aquilo Que nós Temos Agora Não é nós Aqui Que vamos Escolher Alguém E vai Fazer A nossa Conferência Precisa Saber Quem vai Entrar Aqui Para trabalhar Para nós Haverá Um relatório Financeiro Que vai ser Encaminhado Para a conferência Uma vez Que nós Votamos Aqui Fazer Um Empréstimo Da nossa União Então É um Cronograma Que está Sendo Muito Bem Administrado A tesouraria Os líderes Da obra Estão cuidando Desse assunto Eu quero Louvar a Deus Também Porque aqui Estão As primeiras Páginas Contendo Já As primeiras Ofertas Que chegaram Para O caixa Da igreja E o tesoureiro Irmãos Fez questão Hoje De pedir Que nós Avisássemos Uma coisa Para a nossa igreja Queria que vocês Agora Pegassem O envelope De dízimo Que está Na frente Do banco Cada um Pode pegar O seu envelope Agora Bem na frente Está O envelope E vocês vão ter Uma surpresa No envelope Hoje Todos pegaram Um pequeno envelope Que está A frente Peguem todos Por favor E no seu envelope Está Em vermelho Uma frase Escrita O que mesmo Reforma Da igreja Quando você For colocar A sua oferta Deve ser Na linha Onde está Escrito Reforma Da igreja Porque aqui Em cima Existe uma Outra linha Onde são Ofertas Locais Escrito Assim Construção Não é Este o local Que devemos Colocar A oferta Não é Na construção Este item Está reservado Para aqueles Que fazem Ofertas Para ajudar No mortgage Mensal O mortgage Que temos Que pagar O tesoureiro Destina Esse dinheiro Que entra Na construção Para o mortgage Certo irmão Gabriel É assim Que funciona A coisa Se você For dar A oferta Específica Para a Reforma Da igreja Tem que ser Aqui Onde está No vermelhinho Reforma A igreja É aí que tem Que entrar O dinheiro Para que A contabilidade Da tesouraria Saiba Destinar Sua oferta Para o lugar Certo Então aí Está o relatório Já temos Aqui O relatório Daqueles Que estão Ofertando Ao senhor Eu estou Falando isso Irmãos Porque nós Precisamos Ser assim Este povo Organizado Que somos E ao Levarmos O envelope Para casa Hoje Este envelope Vocês podem Levar Os diáconos Deixaram Dois envelopes Em cada Espaço No banco Os senhores Podem levar Os dois Não deixem Nenhum aí Se alguém For entregar Hoje Leve um Se precisar Mais Eles tem Ali Esta deve Ser uma Oferta Planejada Não pode Ser algo Assim Que eu vou Fazer De última Hora A hora Que eu Chegar Aqui Na igreja Eu vou Pensar Se eu Vou Ou não Vou Fazer Leve O envelope Para casa Converse Entre os Filhos Com a Família Nós estamos Pensando Que cada Membro Da igreja Cada Jovem Da igreja Cada Criança Cada Pessoa Deve Ter o Seu Envelope Cada Um Devemos Ter o Nosso Projeto Porque Jovens A igreja Também É de Vocês Eu vejo Alguns Poucos Nomes Dos Jovens Na lista Eu queria Que todos Vocês Participassem Posso Contar Com Vocês As Crianças Que vêm Aqui Irmãos Ensinem Para eles Uma Coisinha Olha Esse Dinheirinho Que você Vai levar Hoje E vai Pôr No envelope É Para A gente Arrumar A igreja Que precisa De ser Arrumada A nossa A nossa igreja Já tem Um Tempo De Uso Nós Precisamos Arrumar A igreja Tem Uns Probleminhas Explique Para os Filhos Eles Precisam Saber O motivo Da oferta Explique Em paz O motivo Da oferta Para os Filhos Aprenda Com você Na hora De doar Tiago Sábado Passado Nós começamos Aqui O assunto Das Crianças Venham Aqui Meus Pequenos Construtores Com a professora Marjorie Vocês se lembram O que aconteceu Aqui sábado Passado Venham Aqui Novamente Vocês Venham Aqui Com a professora Marjorie Cada sábado Nós vamos Ter uma equipe De construtores Aqui Nós vamos Fazer uma Pode vir Aqui por favor Você sabe Para que serve Esse capacete Que você tem Na mão Para a reforma Da igreja Muito bem Então quer dizer Que toda a oferta Que vai colocar Aqui Vai para onde Reforma da igreja E você concorda Com o que o seu irmão Falou Sim Muito bem E o seu Seu capacete Quanto de dinheiro Já tem aí dentro Deixa eu ver Não tem nada Não entende Mas olha Nós vamos ter aqui As ofertas Para a reforma Da igreja Para a reforma Da igreja Está bom Então ao vocês Passarem pelos corredores As pessoas As pessoas Que vão dar Ofertas Para a reforma Da igreja Vão por aqui Para vocês Aí vocês vão Voltar Com os diáconos E nós vamos Consagrar Essas ofertas Posso ver O capacete Na cabeça De vocês Muito bem São os nossos Construtores Mirins E vocês Vocês ficam Muito bem Viu Muito obrigado Por vocês Nos ajudarem Hoje No assunto Da reforma Tiago Você como Diretor Dos jovens Agora Neste período Porque o nosso Diretor está lá No Amazonas Acho que já saiu Do Amazonas Já Já foi Já passou Pelo período Lá Eu queria que você Conversasse com os jovens Explique para eles Nós precisamos Entrar nesse projeto Vamos entrar Todo mundo Vamos participar Todos Desta campanha Que Foi iniciada Que é o assunto Da reforma Da igreja Eu sei Irmãos Que não é fácil Nós já temos Nosso plano financeiro Mensal Com a igreja E agora Veio o assunto Que é Esse projeto Que temos que realizar Mas nós vamos Continuar Orando Para que Deus Dê Saúde Financeira Para cada Família da igreja Entrar nesse plano Que foi Apresentado aqui Para a nossa igreja Muito obrigado Porque os senhores Estão Sendo Estão se comprometendo Não com o pastor Nem com os líderes Anciãos Nem com Estamos nos comprometendo Com a obra de Deus Eu gostaria De no final Do mês Desse mês De janeiro Apresentar Apresentar aqui Na igreja Um relatório Para que a igreja Saiba Como foi O projeto Neste mês De janeiro Tudo que é feito Na igreja Tem que ser feito Claro Não pode ser Nada escondido Então por isso Que este relatório Será apresentado No final do mês Quando a tesouraria Fechar o relatório Os senhores irão Saber Exatamente Qual foi O nosso Projeto Financeiro Deste primeiro Mês de setembro De janeiro Deus nos abençoe A todos É a nossa oração E o nosso pedido Nesta manhã De sábado E agradecemos A todos Por estarem Envolvidos Nesta campanha Missionária De reformar O nosso templo Muito obrigado Neste momento Os diáconos Passarão Com as crianças E como o pastor orientou As crianças Estarão recebendo As ofertas Da construção O nosso templo É a nossa oração 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 Amém. 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 Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã de sábado para louvar o nome de Deus. Amém. 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 Feito os propósitos do meu coração, contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois Tu és a razão do meu viver. Senhor do Universo, és minha esperança, santifico os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois Tu és a razão do meu viver. 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 Sou feliz com Jesus, oh Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salva-me, Jesus, homem, ser, ser, igual, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, oh Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu salvador. Em breve virá me buscar, em calma do céu, vou pra sempre morar. Sou feliz com Jesus, oh Jesus. Vamos colocar em pé agora e cantar o hino, se tu buscares a Jesus. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti verá amanhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo. Oh, sim, amado, assobi. Manhã feliz desculpará. Para ti, amado, assobi. Amado, assobi. Amado, assobi. Amado, assobi. Se buscares conhecê-lo, ó, sim, amado, ó, sou bem Manhã feliz nos comparar, para ti no lado de Deus Jesus compreende a tua dor, e sempre quer promençar Que depois me junta o Salvador, com o outro agidoso Se buscares conhecê-lo, ó, sim, amado, ó, sou bem Manhã feliz nos comparar, para ti no lado de Deus Colossenses 2, 6 a 7 Colossenses 2, 6 a 7 Ora, pois, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele Nele, radicados e edificados, e confirmados na fé Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças Hoje nós temos a alegria de ter aqui à frente o pastor Filipe Pastor Filipe, muito obrigado Ele e sua esposa estão um tempo conosco Aqui na nossa igreja Daqui uns dias você volta lá para a universidade Para poder continuar os estudos em medicina Um pastor médico Que bom, Deus abençoe ricamente Inclusive na apresentação da palavra de Deus para nós hoje Queria convidar aqui à frente, irmãos, a Flávia e o Ricardo Por favor, Flávia, vem aqui um pouquinho Flávia e Ricardo, faz pouco tempo que nós Ficamos sabendo que vocês se casaram É verdade? Quanto tempo já faz esse belo casamento? Três anos Três anos? E como é que está esses três anos? O maravilha é o resultado Deus seja louvado, né? Vai nascer daqui a alguns dias Para a honra e glória de Deus Flávia e Ricardo casaram-se lá no Recife E estão aqui partilhando a vida cristã conosco Eu gostaria de notificar a igreja Que a Lívia, uma das irmãs da nossa igreja Que tem vindo sempre Partilhar o culto conosco Ontem nasceu a sua filhinha E ela pede que a gente continue orando por ela E a gente vai continuar Pela Lívia Pelo nascimento da sua filhinha Hoje, irmãos Nós temos alegria de Convidar aqui à frente A irmã Idair A irmã Idair Queremos orar pela senhora A irmã Idair É aquela Irmã que sempre tem uma palavra Positiva no coração E a gente está feliz Porque hoje É dia de oração Em favor dela E nós vamos orar pela senhora Viu, irmã Idair? Juntamente com sua família Para que Deus Lhe abençoe Ricamente No seu tratamento Nesses dias da sua vida Estaremos ao seu lado A igreja estará ao seu lado Está bem, irmã? Deus seja louvado E hoje nós temos o prazer De convidar aqui à frente O irmão John Lewis E a Cristina Eles vieram para Participar de um momento Aqui do nosso culto Desta manhã E é um prazer recebê-los Como irmãos nossos Partilhar aqui do culto Desta manhã Vem um pouquinho mais Para cá, por favor Algo aconteceu, não é, Cristina? Essa semana Foi essa semana mesmo? Foi no dia 19 de dezembro O John teve um stroke Teve um derrame E ele teve o derrame No lado direito do cérebro Então o lado esquerdo dele Ficou comprometido E nós fomos para a emergência E não sabíamos o resultado Como ele iria se recuperar Porque alguns casos de derrame É até paralisia Mas toda a igreja Esteve orando por ele E ele está recuperado Está ainda em recuperação Fazendo fisioterapia Em neurologista Mas se você olha para ele Não dá para ver Que ele teve um derrame Então nós viemos aqui Para agradecer aos irmãos Pelas orações Primeiramente a Deus Por ter cuidado dele Deus seja louvado Eu quero agradecer a todos Por orar por mim E eu muito aprecio Deus é bom All the time Irmãos queridos Queria convidar a Lúcia Lúcia vem aqui Por favor A Lúcia está fazendo Um pedido de oração O papai da Lúcia O Djalma Fidelis Está no Recife Ah, no Maceió No Maceió Exatamente Ela pede oração Pelo seu papai Momentos dramáticos Difíceis E a gente vai orar Especialmente pela mamãe Para que Deus cuide dela Está bem? Cuide da mamãe Nesta hora Difícil da vida E a gente pede ao Senhor Que dê para você Forças para enfrentar Esses momentos De mãos dadas Com Jesus Está bom? Nunca se separar dele Somente ele é a sua força Muito bem Nós queremos continuar orando também Pela mãe da irmã Odenice A mamãe dela Passa momentos difíceis No hospital em Goiânia Algumas famílias foram Inclusive visitá-la Esta semana E a gente vai continuar Orando por eles Para nós Um motivo de satisfação Termos todos os sábados Um momento especial De oração E de gratidão Eu sei que os familiares Do Kersh Parece que estão Se despedindo de nós Hoje Não é isso? Podem vir à frente? Queria agradecer a vocês Porque Vocês vieram aqui Juntamente com a Geisa Sim Retificando Do Kershio não? Do Kershio não? Ah, ele é emprestado? Muito bem Os familiares da Geisa Kershio, você pode vir aqui à frente também Muito bem Muito obrigado por virem à igreja E participando com a gente aqui Cantemos juntos então O hino especial da oração Aqueles que querem vir à frente Vamos participar da oração nesse momento Juntos vamos cantar Na oração Encontro calma Na oração Encontro paz Vamos todos juntos cantar? Vamos então Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor Não tem limites Em seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus Coloquemos-nos de joelhos perante o Senhor, por favor Ó Deus amado Nosso Senhor Com humildade de coração De alma Estamos juntos aqui na tua presença Na manhã deste teu santo sábado E o nosso coração está feliz e alegre Porque Neste segundo sábado Do novo ano Tua igreja se reúne Para continuar Este maravilhoso Momento de adoração De louvor Que é nos apresentarmos Diante de ti Cada sábado Cada dia Para adorá-lo E para Engrandecê-lo Deus amado Deus amado Muitas são as bênçãos Que os teus filhos Trazem diante de ti Nesta hora Para agradecer São muitos os momentos Que nós temos para falar Porque o Senhor tem nos abençoado E as vezes nós ficamos quietos E falamos somente para ti Aquilo que vai no nosso coração Aceita portanto A gratidão Que muitos trazem Diante de ti Cada dia De sábado Cada momento Da sua vida Mas nesta manhã De sábado Neste dia especial Nós queremos te louvar Porque durante esses dias Das festividades Os familiares Da irmã Geisa Vieram do Brasil Abraçá-los E passaram momentos Muito agradáveis Louvamos o teu nome Pela presença deles Aqui entre nós Louvamos ao Pai Também pelas bênçãos Que o Senhor tem concedido A Flávia E ao Ricardo Por esses três anos De vida conjugal E porque agora Vai nascer Uma linda criança Para emoldurar O lar deles Que esses últimos Dias Da gravidez Recebam Todo o cuidado Do nosso amado Salvador Obrigado também Senhor Pelas bênçãos Concedidas aqui A Lívia Que ontem recebeu Uma linda menina Para enfeitar Seu lar Continue abençoando A Lívia Senhor E a sua criança Que ainda necessita Talvez de alguns cuidados Ali no hospital Que elas possam Estar passando Muito bem Obrigado Deus Porque ouvimos aqui Dos lábios Da irmã Cristina E do irmão John O testemunho De gratidão Por aquilo que fizeste Em favor deles Especialmente Em favor dele Por ele estar aqui Hoje conosco Dizendo A ti Senhor Muito obrigado Porque Eu posso falar Eu posso cantar Eu posso continuar Minha vida Cristina Dá para eles A continuidade Das tuas bênçãos Ó Pai Louvamos O teu nome Pelo cuidado Que tens tido Pela irmã Idair E hoje Ela veio aqui Senhor Pedir Para que oremos Em seu favor No seu tratamento Nos seus cuidados Que precisa Nessa fase Da sua vida Oramos Para que ela Receba Todo o amor De Jesus Como ela Sempre testemunhou Aqui entre nós Oramos Ó Pai Pelo irmão Fidelis O Senhor sabe Que é um momento Difícil para ele Ali no hospital Em Maceió Oramos Pela mamãe Mas oramos Especialmente Pela filha Que está aqui Diante de ti Senhor Ela está Encarecidamente Pedindo O cuidado E a mão De Deus Sobre o seu querido Pai Que o Senhor Entregue A bênção Que ela veio pedir Que a irmã Lúcia Receba o conforto De Deus Nestas horas Tão delicadas Da sua vida Senhor Pai bondoso Hoje o teu filho O pastor Filipe Vai pregar a tua palavra Que a mensagem Que ele preparou E que vai ser Anunciada Do púlpito sagrado Essa mensagem Encha o nosso coração De entendimento Na tua palavra E no conhecimento Que o Senhor tem Para nós E neste momento Pai Desejo orar Em favor De todos Os que estão Doando Seus recursos Para o avançamento Da obra Da igreja brasileira De Dallas Está sendo Um esforço Concentrado Um esforço De cada família Bondoso Deus Devolva As bênçãos Prometidas A cada um deles Eu te rogo Em nome de Jesus Que eles tenham O trabalho Para cada dia E que no seu lar Não falte nada Especialmente Que sejam Agraciados Com a saúde Para poderem Trabalhar E ter os recursos Necessários E contribuir Com a tua obra Nós oramos Nós oramos Nesta manhã E nós nos entregamos A ti Nesta hora E o fazemos Com a certeza De que o Senhor Ouviu a nossa voz E os anseios Do nosso coração Pois nós oramos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Senhor Sinto ao Pai Nossa oração Abençoando-nos Em comunhão Vem derramar Teu Espírito E nos encher Com muita paz Amém Ainda nesta oração Pai Não posso deixar De mencionar O nome Da irmã Odenice E especialmente Da sua mamãe São momentos Difíceis Ali no hospital Lá em Goiânia Ó Pai querido Repousa a tua mão Sobre a tua filha Repousa a tua mão Sobre ela E que o Senhor Dê forças A irmã Odenice E aqui A sua família Que está aqui Junto dela Para que continuemos Orando E tendo a certeza De que o Senhor Sabe o que é melhor Para os teus filhos Sempre Nós oramos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém O Senhor Amém 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 Obrigado. Amém. 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 E a rotina desses nossos dias, sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. E veremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Feliz sábado. Normalmente nós choramos no final do culto, quando nos emociona, mas eu fiquei me segurando aqui, porque o Diego cantou uma das minhas músicas preferidas e me fez lembrar a nossa família lá do Brasil. Essa música foi feita pelo Daniel Salles, um colega nosso, um amigo da família, principalmente da minha esposa, baseada no sermão do meu sogro, o pastor Moura. Não há muita criatividade na nossa família para escolher profissão, irmãos. Do lado da minha esposa, são três pastores, quatro, na verdade, meu sogro, meu cunhado, meus dois cunhados, eu trabalhei como pastor, e do lado da minha família, da parte de mãe e de pai, trabalho na saúde, enfermeiros, médicos, minha sogra é enfermeira, então fica tudo meio assim na área de saúde e teologia. Não há tanta criatividade assim, não temos um administrador, um designer, mas procuramos servir a Deus. e agradeço ao pastor Cláudio, de maneira especial, pelo convite para estar aqui com vocês nesta manhã e pelas orações de vocês. Nós, eu estou com a minha esposa aqui em Dallas e recebi, quando decidimos vir aqui à cidade, recebi muitas recomendações ou palavras de incentivo do pastor Manolo. Ele disse que cunhado não é família, mas eu gosto dele. Então, ele faz parte da nossa família, nós roubamos as duas filhas mais bonitas que o meu sogro tinha, são só duas, então não tem problema. E falou muito bem, mando um abraço para vocês. Também aprendi que uma crítica, uma observação pessoal, você faz em particular, mas elogiar é bom elogiar em público. Então, eu quero separar um minutinho para agradecer algumas pessoas que nos receberam aqui. Nós estamos na casa do Valdir, da Solange, nós estamos alguns dias lá com eles, até nós termos algumas outras mudanças, nos receberam com muito carinho, uma hospitalidade que nos surpreende como cristãos. Também queria agradecer ao Vitor, toda a família do Tadeu Niciura também, que teve uma paciência com a gente aí, um pouquinho, mostrando algumas coisas para a gente, nos assessorou também. Algumas surpresas, encontrei aqui antes de vir, descobri que a Casey, uma ex-aluna minha estava morando aqui com a sua irmã e agora está com sua família e é uma alegria vê-los aqui também. Quero agradecer ao Sérgio, a Marjorie, os filhos, a Mites, o Alexandre, eu fiz uma listinha, o Tadeu Araújo e a família também que tem nos assessorado. Vocês são uma família, como igreja falando, uma família especial. Então, na figura deles, eu agradeço a todos que nos cumprimentaram com muito carinho desde o primeiro sábado que nós viemos e não estão aqui nessa lista de nomes. Se eu esqueci alguém, me perdoem. E, novamente, obrigado por ceder este espaço para nós, porque durante a semana eu sei que a vida de vocês não é fácil. Nós que estamos lá no Brasil, ou alguns que vivem no Brasil, talvez os seus parentes, seus amigos, pensam que vocês estão aqui mil maravilhas, ganhando em dólares, felizes da vida, todos milionários, têm dinheiro, tempo, recursos. Mas, desde pequeno, eu aprendi que a vida no exterior, ela não é fácil. Meu pai, quando eu tinha um ano de idade, decidiu estudar, voltar a estudar, assim como eu. E já tinha o pequeno Felipe aqui, nós fomos para Monte Morelos, e tudo o que nós tínhamos era doado, tudo. Assim que eu fiz.